Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max E bem-vindos a Little to the Left Um pouquinho pra esquerda Esse jogo aqui é muito interessante porque é feito pra pessoas que tem toque Exato Se você aí já viu um gameplay meu e tu tem certeza que eu já devo ter magoado a galera com toque Sei lá, putz, você ficou um pouquinho torto Putz, não tá alinhado Pois é, se você sente aí, nesse jogo você não vai sentir isso, tá? Pelo menos não se depender do jogo Porque de mim eu não posso garantir nada Então vamos lá, vamos começar isso aqui Então qual que é a ideia, tá? Nós temos aqui um quadro E aí você que tem com toque, tá olhando e falando Esse quadro tá torto Tô vendo que tá torto, não tá alinhado É, dessa vez eu deixei até alinhada a minha câmera aqui em cima, ó Ela tá alinhadinha Pra que case, né? Mas vamos lá Eu posso colocar ele um pouquinho aqui, ó Um pouquinho mais pra esquerda Ou eu posso fazer assim, ó, e deixar Falar tá ótimo Não, não, não posso Esse jogo não deixa você avançar se você não alinhar tudo Não deixar tudo perfeitamente assim Tá Aê, pronto Agora sim tá ótimo E aí você ganha uma estrela e o jogo faz Plim, 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 né? Porque você... Parabéns Tá tudo bagunçado Ih, isso dá toque nas pessoas? Eu não sabia, eu tenho que guardar Ó, que coisa fofa Parece eu guardando os brinquedos do meu filho Pronto Guarda aí tudo na cesta É isso? Isso aí dá toque nas pessoas? Bagunça em geral? Não olha... Então não olha aqui, tá? Eu não consegui arrumar ainda aqui Um armário que tá ali Uma prateleira Tipo um nicho Será que eu vou tentar ver se eu mudo aqui atrás? Dá uma ideia O que eu mudo aqui atrás? Eu queria colocar uns objetos aqui atrás E não tem espaço aqui Então eu queria ver se eu mudo isso Eu não sei Vamos ver Temos aqui papeizinhos quiscados Tá bom Faz assim, ó Não, não tá bom? Perfeito É assim? Não, né? Vamos colocar direitinho Opa Ó, ele faz barulhinho avisando Tá bom Pronto, olha aí Você que tá com toque aí Tá, tá Vai feliz, sorridente Isso aí é bem aquele negócio assim, né? Que você vê aquelas imagens Todos os lápis certinhos E o último lápis tortinho E aí fala E aí? Se sentindo bem? Tá se sentindo bem? Não, né? Ah, o que é isso? O que que isso pode dar toque? Eita Tem uma etiqueta Cola assim, ó Ah, pronto Cola todas numa fruta só Não? Como que eu? Eita Eita Nossa, tem muito Hã? Como eu faço isso? Tem que tirar? Ah, eu tenho que tirar a etiqueta da fruta? Ah, gente Isso daí incomoda vocês? E se eu fizer assim, ó Incomoda também? Se eu pegar e colar assim, ó Olha que linda ficou essa fruta, não? Ah, tira tudo, vai Tô machucando o pessoal com toque aí Deixa eu ver, essa maçã tem mais Caraca, mas quem colou tanto etiqueta assim numa fruta? Pelo amor de Deus Eu ganhei duas estrelas? Por que eu ganhei duas estrelas agora? Faz sentido algum isso? Ah, gente Não Vocês não querem que eu ajeite a ordem dos livros, né? Pra ficar tudo bonitinho Puta, o pior é que a Mari A Mari, ela tem esses problemas às vezes Ah, tá Vamos colocar Ó, tipo E aí, ó Pra ajudar a Mari Ó, que bonito Eu vou fazer um negócio assim, ó Um vale Não? Ah, faz assim, ó Ele vem e aí sobe de volta Não, não pode? Tá, coloca Tem que ser por altura Por largura Qual que é o tipo de organização? Tá bom assim? Ahn Foi? Aí, olha que maravilha De um lado e do outro Ganhamos duas estrelas de novo Eu não tô entendendo qual que é a das estrelas Ahn Temos chaves Hã? O que é isso? Posso colocar uma em cima da outra Ah, eu não sei como arrumo isso aqui Eu não tenho toque pra nada, gente Sério, não me dá problema nenhum Quando eu clico a chave mexe Isso aqui não é uma chave Tira, não What the fuck Pera, ele meio que junta Por cor? Por cor Pode ser? Não Ah, mas eu não sei como que querem que eu arrume isso aqui Porque nada faz sentido Coloca esse aqui Por estilo Ih, maluco Não sei arrumar isso aqui não, velho Que aí? Qual que é a parada? Isso aqui tá incomodando alguém? Coloca por tamanho Pode ser assim, ó Ah, pode ser, hein Pode ser que seja por tamanho Pera aí Deixa eu ver Ahn Ajeita aí, mano Ajeita aí que o pessoal vai ficar meio bravo Não? Fuck O que eu faço? Tipo, parece que quando eu coloco no lugar certo, ó Ele dá um snap, né? Aqui, ó Se o que tá no lugar certo, talvez Faz aqui, ó Isso Ok 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 Agora eu coloco por ordem de tamanho Então esse é por último Esse aqui é aqui Certo? E troca esses dois de lugar É isso? Ah, gente Pelo amor de Deus São chaves, né? Ganhei até três estrelas por causa disso Essas estrelas não significam nada, pelo visto Ahn Garfo e faca E prato Ahn Quer que ajeite? Tá bom Vamos ajeitar Pronto Ah, faz assim, ó Tá ótimo, não é? É só pegar o garfo e... Não? Pronto Foi Pronto Isso aqui Ah, tem que colocar no centro também Cara, que vida difícil você que tem toque A vida é muito difícil pra você Tem que colocar no jeito certo aqui o garfo Ah, de um lado no outro Olha o gato zoando tudo ali Ahn Ah, tá bom Oh, 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 oh Larga aí, gato Coitado da pessoa Coloca aqui o garfo Pronto Sai daqui Sai daqui Ok Pronto Gato Sai fora Foi Aê, completei Maravilha Ok, o gato veio pra atrapalhar a festa aqui Ahn Aí, ó Aí Ahn Uma carta Um papel Uma passagem aérea Um envelope Puta vida O que que é isso aqui? Uh, pera Tem um selo Coloca o selo aqui Não Não Selo aqui Não também Qual é que é? Ahn Tem que colocar por ordem Não faz sentido isso Não faz sentido esse jogo Pra quem não tem toque Isso aqui não faz sentido algum Será que eu junto por Por Eu sei lá Coloca assim Ah, Lola 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 palusa aqui Cara, os escritos não significam nada, né? Não Ahn Tá Sei lá Fez um barulhinho Ah, pera Será que eu tenho que organizar isso aqui de alguma forma? Coloca isso aqui Ahn Não 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 Pera Coloca aqui Não Pera Tira tudo Coloca em cima do envelope Tá Coloca aqui Ah, boa E agora? Esse aqui? Não Hum Pera aí Esse aqui aqui embaixo, ó Ah Ok, tamo organizando É isso? Tá incomodando isso aqui? Ahn Isso aqui não fica Isso aqui fica aqui Não 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 tem onde ficar Isso aqui Cara, deveria caber ali, hein? Deveria caber aqui, não? Onde eu coloco isso aqui? Pronto, coloquei Isso aqui Agora esse amarelo cabe aqui, certo? Aí Cabe esse trequinho aqui? Ok, tamo organizando Ah, gente Não, tem que caber tudo na tela Sem nenhum ficar um em cima do outro Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tô ajudando, hein? Tá melhorando? Se você tá melhorando aí do seu toque Já clica no like desse vídeo Que ajuda bastante o algoritmo a falar Nossa, mais gente Tem que ver esse vídeo Ah, vamos escrever Vamos chegar a 10 milhões aqui Sério mesmo Eu tô com 2 milhões e pouco Falta muito? Falta Mas eu quero chegar Eu quero ganhar aquela placona Se eu ganhar aquele negócio grande assim, ó Eu não sei o que eu faço com ele Eu não tenho um plano Coloca aí também o que eu tenho que fazer No comentário Que também ajuda o algoritmo O que eu vou fazer com o meu Meu Diamond Button Quando eu tiver Tá Ah, isso aqui eu sou horrível, gente Eu tenho a minha caixa de ferramenta Parece Parece assim A minha caixa de ferramenta Tem até vela de aniversário Ah, eu tenho que guardar isso aqui Nos lugares certos Puta vida Olha a zona que tá aqui, rapaz Que zona Ah, isso aqui vai aqui Tá, coloca Foi Ou não? Falta mais um Tem mais um aqui, ó Foi Minha caneta Ah, oh, tem mais aqui Peraí, peraí Tem mais aqui Será que cabe tudo? Tá meio apertado, hein Não tá Não tá bom ali, não Não tá bom, não Ah, isso aqui vai aqui Isso aqui fica de pé É uma pilha Puta vida, mano Ah, pera Já sei O dado vai aqui, ó Certo? O dado vai aqui Tem mais dado por aí? Tem dado em casa aí, gente Pra gente colocar mais coisa aqui? Não Pronto Se você quer que eu vire o dado Não, né? Não Tem botão pilha Jesus O cadeado O cadeado O cadeado vai aqui, certo? E essa velinha aqui Vai aqui? Ih, pera Tem tamanho Caraca Eu não sei onde guardar as coisas Eu acho que o dado é aqui, velho Não tem outro lugar A caneta vai ali em cima Tem outra caneta aqui A tesoura Ah, ela cabe aqui direitinho Boa O apito Só pode ir aqui Cara, que loucura esse jogo Tinha que ter tirado tudo antes de começar Coloca assim Botão vai aqui Esse outro pin vai aqui Clips Ó, pera, pera Botão vai ali Ó, tá ficando bom, hein, gente? Tá ficando bom isso aqui, ó Ó que maravilha que tá isso aqui O clipe cabe aqui? Não Não cabe Nope Isso aqui, hein? Esse aqui Complicado Será que os dados estão no lugar errado? Talvez Talvez os dados vão aqui, ó Pode ser um lugar Eu tô tentando achar lugar, velho Não acho Mas é aqui, velho Acho que é ali mesmo E as velas? Não tem lugar pra vela Tem? Aqui, talvez? Tudo Enfiadinho ali Vai sair tudo do lugar Não é ali não, velho Calma, tem um espaço Será que... Mano, você tá brincando que eu vou colocar um clipe Do lado do outro assim Aff Pera, eu acho que essa aqui é Se eu colocar todos os crayons aqui Os crayons Os giz de cera E se eu colocar Pera Dá pra colocar Dá pra colocar assim, hein? Pera aí Vamos ver se vai funcionar Pega esse aqui Cadê as outras velas? Coloca a maior aqui Segunda maior aqui Nossa 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 Mas tá indo Ó, ficou bonito ali Vamos ver O que mais falta? O clipes? Eu realmente não sei Isso aqui tá meio errado, não tá não? Mano, tem um cotonete, velho É aqui o cotonete Boa Cara, tá arrumadinho, hein? Os... Pera aí Coloca aqui Os clipes a gente coloca tudo aqui Ficou bom? Aqui o clipe não parece As pilhas Eu podia girar isso aqui, né? Ia ajudar bastante Colocar os clipes aqui Parece que era mais certo Falta essa caixa aqui De fósforos Ela não tem espaço não, velho Ah, pera Se eu colocar os dados aqui Puta, eu tenho que Eu tenho que colocar em ordem Você tá zoando Que eu vou ter que fazer Tipo assim, ó Quatro Três Dois Um E aí a caixa Não acaba, velho Isso aqui não termina Parece que tá tudo organizado O que falta aqui? Ó, o apito Tá tudo certo Eu não consigo passar Eu não tenho organização suficiente Cara, parece que tá tudo certo Será que eu tenho que colocar Um, dois, três Assim, na ordem? Não pode ser ao contrário A ordem Você tá me zoando Se for isso Ah, você tá de zoeira Que foi Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Eu vou colocar em ordem Dentro da gaveta Não faz sentido algum Isso aqui Eita Tem uns lápis Meio zoado aqui Parece que foram Ah, tem um lugar Pra pôr os lápis aqui Tá Coloca os lápis Na posição correta aqui Pera aí Vamos trazer todos os lápis aqui Eu preciso olhar pra eles Fechou O maior Aí o segundo maior Não Isso Terceiro maior O quarto maior Vai Vai, meu filho Isso E o quinto maior E esses negocinho aqui Tem que jogar fora? Ah, tem que jogar fora Tá bom Pronto Maravilha Mas, gente Vamos colocar assim, ó Vai ficar tão bom, ó Coloca ele tortinho Ah, o jogo nem deixa eu pôr torto Pronto, ó Deixa desse jeito aqui Ficou bom pra vocês? Vocês gostaram? Ficou ótimo, né? Pera, tem uns números aqui também Tem uns símbolos Será que é pelos símbolos? Tá, vamos ajeitar isso aqui, vai Vai, ajeita essa parada Isso Foi Ah, ok, foi Mas tem uns símbolos aqui, hein? Eita O gato zoou tudo What the fuck? Mano, pelo visto eu ganho uma estrela E a outra estrela eu ganharia mais Como é que é? Ah, acabou já Muito obrigado por jogar a demo É porque eu tô jogando a demo Ah, bem, bem relaxing esse jogo aqui Bem, bem relaxante Gostosinho Só que às vezes não faz sentido, tá ligado? Não faz muito sentido algumas coisas Pra mim, pelo menos Pra você fez sentido? Coloca aí nos comentários Ai, ai Mas é isso aí, pessoal Esse aqui foi um pouquinho pra esquerda Eu espero que você tenha gostado do vídeo E como sempre Nós vemos num próximo Até mais e tchau Tchau Tchau